Boa tarde pessoal, eu estou aqui com o nível baixo, ciclo tira manchas, uma carga de jeans e camisetas. Ajustando. 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 Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Então, a gente sabe que dá pra lavar roupa socada igual a vantagem lava e dá pra lavar roupa igual usando um rio de água. Interessante. Faz sentido o consumo de energia porque é um motor muito forte, então você pode colocar bastante roupa e colocar um nível mais baixo, se você tiver afim de fazer uma lavagem assim, né? O que eu não gosto de fazer. A vantagem é uma exceção. Mas esse tipo de lavagem assim funciona bem. Limpa bem a roupa. E gasta pouca água. Só que amarrota bastante. O bom é que a centrifugação dela é devagar, 630 RPM, então duas chacoalhadas já resolvem. É isso aí.